Fala galera, aqui quem tá falando com vocês é Slim Shade novamente e trazendo pra vocês Primal Carnage Extinction de novo galera Vocês tinham pedido há um tempo atrás pra eu trazer os dinossauros maiores lá, os grandões, e eu vou tentar atender vocês trazendo os grandões Não garanto uma gameplay boa porque eu não sou bom nesse jogo, como vocês podem ver só tem um servidor aqui, a Team Deathmatch funcionando, vamos ter que jogar nele Mas eu vou tentar pelo menos fazer uma gameplay divertida pra vocês, que vocês vão rir muito vendo eu errando as mordidas do dinossauro que tiver disponível Eu vou tentar ir com Acro, Rex ou Espino, só vou aceitar um desses, hoje Então é isso galera, espero que vocês gostem da gameplay de hoje, e é isso aí, bora pro game Bem galera, como vocês podem ver eu tô com um espinossauro aqui, o grandão aqui Vamos tentar sobreviver aqui na floresta, cair nesse mapa, esse mapa aqui é muito bom Vamos lá galera Peguei Vamos lá galera, já matamos um Tomei muito dano, mas matamos um Opa, tem um aqui Alguém me ajuda O cara vai ficar me botando fogo aqui até amanhã Peguei Manézão Vai ficar tacando fogo à toa Vamos tentar se alimentar aqui e torcer pra nenhum deles chegar na gente Olha que lindo ele se alimentando galera É muito bem feito Não mostra arrancando pedaço né, porque esse jogo aqui não é tão violento Mas, muito bem feito Vamos seguir então galera, eu sei onde eles vão estar agora Vocês estão reparando que tem pouco humano pro lado de cá, é porque eles vão estar todos do lado de cá Olha lá galera Já tô me atirando já Pega, pega Peguei Pode me matar agora Eu já consegui mais um kill Deixa eu fugir, deixa eu fugir Fala que eu vou fugir Ah não Morri Cara sortudo Ele nasceu na minha frente galera Acabei de matar ele, ele nasceu na minha frente Então vamos continuar Vamos vir por cima aqui galera Acho que eles vão estar esperando um espinossauro por aqui não É nem eu né, porque eu não consigo passar É muito bug Ih, achei Peguei Mais um pra coleção galera Vamos continuar nosso caminho Ali onde eles estão galera Vamos seguindo, vamos lá Tem comida aqui Vamos seguir E agora galera Vamos junto com o Rex Vamos no embalo do Rex aqui Pegou, boa Matamos, matamos, matamos Eles estão lá em cima galera Não tem como eu chegar lá Vamos vir por aqui então Eu sei que tem gente por aqui Ali ó Vamos com calma A gente veio por trás aqui ó Pega, pega, pega Ah, morri Fazer o que galera? Tamo 4 barra 2 Tamo bem mal Era pro começo de partida com um espinossauro Mas eu sou horrível com esses personagens Então Vocês tem que me perdoar aí Porque eu nem garanto que eu vou ficar positivo no jogo Eu sou bem ruim mesmo Meio que eu tô matando na sorte Vamos lá galera Caminha por aqui ó Não vamos gastar estamina por enquanto Porque tão vendo Os humanos tudo empolherado ali debaixo Agora a gente vai Ah, morri Eles vão ficar tudo ali debaixo galera Eles não vão querer Não vão sair com medo Que droga o lugar onde eles ficaram O pessoal podia pegar uns carnotauros Que aí tirava eles de lá Uns tupandátilos Tudo isso é útil pra poder tirar os caras de ali Onde eles estão Olha que lindo galera O espinossauro gritando É muito bacana Ih, chegou o primeiro Agora Agora eu te pego Ah, ele conseguiu escapar pelo outro lado Ô cara enjoado Eu não vou atrás de você mais Peguei um já Vamos lá galera Peguei mais um Tô com pouca vida já Comparando com o que ele tem Mas Peguei mais um galera O bom desses bichos grandes é isso Você passa por cima do cara Você praticamente mata ele Tô me atirando aqui Mas vamos ignorar Agora tem que pegar esse cara aqui Mata Boa Mais um galera Agora vamos procurar comida Ah, ela tá atrás de mim Vem cá Morri Filha da mãe A sniper foi me seguindo Vou viver Vou viver pra engolir sniper agora Vou direto nela Eu sei onde ela vai Ah, o cara escondido aqui galera Ele não tá me vendo ainda Calma Pegou Olha lá galera Onde eles estão enfiados agora Olha O pessoal começou a correr ali Que foi uma maravilha agora Eles sabem que o espirão não passa ali Mas o carnotauro passa Peguei Haha Vem me seguir de novo Vem cá Vai me Você me acertou Toma Eu passo por cima de você então Pega ele Pelo amor de Deus Alguém atropela esse cara Ah, vou morrer Morri Meu Deus Esse raptor é muito ruim O raptor do lado dele Não fez nada Vamos continuar galera Ih, eu nasci em cima do rex aqui Deixa eu ver se por onde Por onde eu quero Vamos lá galera Não vamos desistir Tem que ter um caminho Pra poder passar ali Mas não tem Deveria ter Boa Matou o outro cara pisando Muito bom Peguei Tem mais um aqui Boa rex Boa Muito bom Isso aí time Isso aí time A gente tá perdendo ainda Mas tá bem equilibrado o jogo Se os raptor não fosse tudo ruim Eu acho tão fácil jogar com os pequenininhos galera Não sei como é que esse cara Teve tanta dificuldade em acertar um cara Que tá andando do lado dele Nem tava mirando ele O cara tava desesperado comigo Mesmo assim ele não atacou Ó, agora Agora Peguei Peguei De novo, de novo, de novo Você me amarrou aqui né filhote Pega, pega Boa Boa time Muito bom Tem uma sniper ali Não tem como me esconder Aumentar o escudo do meu time aqui E torcer pra eles Me defenderem né Ó, o cara tá vindo atrás de mim aqui ó Não vai ter como eu sobreviver não A não ser que eu coma ele Ah, morri Não tem como Quando você vê um dinossauro grande Fugindo, pessoal Você pode saber que ele tá com pouca vida Então você pode perseguir ele Atirando Igual o cara fez comigo E você vai matar Só que demora um pouco Peguei Ele nem percebeu Que eu tava atrás dele Galera Vamos seguir o caminho Vamos dar uma corridinha aqui Pra gente alcançar Os inimigos É que eu tô jogando bem galera Com esse bicho aqui Eu não faço nem noção Do que que eu tô fazendo não Mas tá dando certo Vamos com calma Opa, tô vendo um humano ali Galera, tô vendo um humano ali Vai, pega, pega Olha o Raptor de novo galera O mesmo Raptor Certeza, ó Não faz nada Aê, pelo amor de Deus Eu não sei como Dar golpe em área Se fosse o Rex Era só dar uma rabada no cara Mas esse bicho aqui Ele só bate pra frente Como é que eu não peguei ele? Agora foi burrice minha Agora eu morri por burrice Eu rodei pro lado errado Vai se curar de novo Vamos lá galera Vamos na vontade Pegou, boa Rex Ele saiu de mim E foi pro Rex Assim que é bom Vamos seguindo Rex Vai, vai, vai Vai na frente Tanca pra mim É agora, é agora Peguei um Agora mais um aqui Boa Distração Vamos sair Ele não sobe aqui não É, boa O Piteiro já catou o cara Conseguiu matar Ele não matou? Que droga Vamos lá Vamos lá Vamos lá Matei um já Vai, vai, vai Antes de morrer Mata alguém Ah Tá bom Matei um ali Antes de morrer Tá bom Eu tô 15 barra 8 Tá ótimo 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 Falta 30 segundos Falta 30 segundos Pra acabar a partida Galera Acho muito pouco provável Que eu vou conseguir Fazer alguma coisa Em 30 segundos Mas Vamos atrás dos caras Aqui não dá pra passar não Com o Spino não dá não Ele não pula Ah, mas tem um aqui pra gente Ele vai fugir Aí a gente vai vindo Pra cá Ele vai seguindo Agora a gente vira Pega ele Pega ele Cadê esse maldito? Acabou É bem galera Eu fui bem A gente ganhou a partida Por incrível que pareça Um pteranodonte Ficou na nossa frente Ficou bem mais forte Que eu e o Rex Mas é isso galera Joguei até bem Não sou muito bom Com esse tipo de personagem Com esses grandões Mas espero que vocês tenham gostado Da gameplay Que eu curti dessa vez Muito, muito, muito mesmo Joguei bem Muito mais do que eu esperava jogar E é isso aí galera Se vocês gostaram Deixa o like Compartilhem Se inscrevam no meu canal Que vocês ajudam muito O meu canal a crescer Em breve eu trago Mais Primal Carnation Outro game do nosso canal Galera E é isso aí Fiquem com Deus Até o próximo vídeo Valeu Fui